Uma ótima noite a você que acompanha a programação da Rádio Guardiã. Nessa semana foi publicada nas redes sociais do deputado federal do presidente estadual do Progressista, Maurício Neves, uma foto ao lado do presidente nacional da sigla, o senador Ciro Nogueira, e também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A gente questionou o presidente da sigla se Caio Cunha iria para o Podemos, se o motivo daquela reunião seria uma articulação maior para impedir a filiação do prefeito de Mogi das Cruzes na sigla do PP. E vejam só o que o Valdemar respondeu. Não sei, quero ver o que eles vão resolver. O PP é que manda. Eu não mando, eu comando o PL. Agora no PP é eles que têm que resolver. Durante toda a tarde dessa quinta-feira eu apurei com as minhas fontes, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, e até mesmo com o próprio deputado federal, como é que ficaria então a situação do prefeito de Mogi das Cruzes. Quem acabou definindo isso foi o nosso jornalista Fábio Palodete, que lá em São Caetano acabou questionando, indagando a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Vamos acompanhar. Na verdade o Caio Cunha é orgânico do Podemos. A história dele começa com o Podemos. Então a nossa ligação é de amizade, é de união, de prosperidade. É claro que numa composição política a gente pensa todas as peças para fazer esse xadrez político. Então em várias cidades, por exemplo, São Sebastião, o Reinaldinho que é o nosso candidato, nós fizemos uma composição com o Republicanos para ele sair para o Republicanos. E havia esse interesse do PP de levar o Caio para lá. Mas também ao mesmo tempo ele tem um vínculo muito grande com a gente. Então a gente entendeu melhor ele ficar aqui, até porque nas composições nacionais do PP tem um alinhamento muito forte com o PL e poderia gerar algum ruído, alguma falha nesse processo. Então o Caio permanece no Podemos, é o nosso candidato para o PP e a gente está firme e forte na campanha dele. As informações completas e a minha análise sobre o cenário da política regional aqui no Alto Tietê você acompanha em nossa programação na Rádio Guardiã. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.